Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tupperware do grupo maravilhoso. E no vídeo de hoje eu me dava pra vocês um dos vídeos que eu mais amo gravar, eu sempre falo isso aqui no canal, que é o meu enxovaldo vitrine 3. É, nós estamos no 4, né? O vitrine 3 de 2023. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, vou convidar você do outro lado da telinha a se inscrever, ativar o sininho das notificações. Deixar o seu like, o seu comentário aqui abaixo. Se vocês quiserem saber quais foram as minhas aquisições para o enxoval, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom gente, então vamos lá. Vou começar o vídeo, que é novo ou novo aqui no canal, né? Não estou namorando, não estou ficando, não estou conversando, nada com ninguém. É, Brine, mas você continua fazendo o seu enxoval, você falou que não ia mais gravar vídeo. Sim, gente, eu falei que não ia gravar mais vídeo, mas eu não posso parar de gravar, sou qual de 5% que não gosta desse tipo de equilíbrio ou vem aqui me criticar, entendeu? Então, por vocês, 95% deste canal que ama este vídeo, este tipo de conteúdo aqui no canal, que inclusive eu comecei o meu canal aqui no YouTube justamente porque eu mostrava as peças do meu enxoval, né? Então, não tem o porquê eu parar de fazer isso. Não estou namorando, tá? Não estou ficando com ninguém, estou solteira. Vou escrever bem grande aqui para vocês. Solteira, tá? Até quando? Até quando, Deus permitir, entendeu, gente? Eu namoro com o intuito de casar, mas namoro é para isso, para a gente conhecer a pessoa. Se der certo, eu venho, se não der certo, eu amei. Melhor terminar o namoro do que o casamento, tá, minha gente? Então, é sobre isso, tá? No dia que eu estiver namorando, eu venho aqui para falar para vocês, pode ser que a pessoa que eu namore, sabe-se Deus quem será, não goste de aparecer no YouTube. E, gente, eu tenho que respeitar, porque a pessoa pública sou eu e não o meu futuro namorado, esposo, marido, né? Então, é isso, tá, gente? Ah, é, mas eu vim no seu Facebook foto com rapazes. Sim, gente, são amigos. Existe amizade entre homem e mulher e é sobre isso, tá tudo bem, entendeu? Se for levar tudo que a gente sai postando, vocês vão te sair, né, gente? Enfim, não este é o tema do vídeo, mas só para deixar claro para vocês que eu não estou namorando, beleza? E, sim, vou continuar fazendo o meu enxoval. Até quando? Até o dia que eu casar, gente. Pode ser amanhã, pode ser daqui um ano, dez anos. Pode ser que eu não case? Pode ser também, que eu fique solteira por resto da minha vida? Pode ser, gente, eu estou feliz assim, entendeu? Estou bem. Outra coisa, minha viagem foi com a Josi, com as filhas dela. Foi uma viagem maravilhosa. Quem acompanhou lá no Instagram, avisca, eu fiz muito o Bomerang, né? Fiz muito o Bomerang, então, se você não me acompanhou lá no Instagram, já era, porque você já perdeu, entendeu? Já era. Já era, gente. Um beijo para todo o conteúdo de Maceió. Gente, que cidade maravilhosa. Quase que eu não voltava, hein? Amei. É sobre isso. Então, vamos para o que interessa neste vídeo? Vamos para o que interessa neste vídeo. Vou começar mostrando os acessórios, tá? Aqui nós temos duas pá batedeiras, uma caipirérrima na cor roxa, dois desse aqui, ó. Na verdade, duas caipirérrimas na cor roxa, tá, gente? Temos dois desse aqui, que é pá para cereais. Nós temos pá para pateia aqui dentro, extrator de semente, ó. Tem um monte de coisa. Eu não vou abrir tudo aqui para vocês, não, porque são coisas que vocês já conhecem. E aí, sempre que eu posto disso aqui, vocês ficam me perguntando qual é o código. Gente, tem lá na página de consultor, tá? Só procurar lá direitinho que tem. Eu também fiz um vídeo, acho que aqui, para o canal falando para vocês sobre os acessórios. Ok? Ok, ok. Aqui nós temos duas cordinhas de eco-tupper, ó. Para eco-tupper. Gente, esqueci de levar para a viagem. Se vocês acreditam nisso, só não esqueçam que a cabeça está grudada no pescoço. Ó. Duas cordinhas. Uma tigela visual, tá? Ó. Na verdade, eu vou mostrar o kit aqui para vocês, né? Ó. Eu fiquei só com um tamanho de cada, porque eu já tenho tigelas visuais, é... no meu enxoval, né? De outras coisas. Então, 550, 1 litro, 1 litro e meio, 2 litros, 3 litros e 4 litros. Tá? Um tamanho de cada no meu enxoval, gente. Quatro. É, 4 e 3. Eu falei a ordem errada, né? Então, um kit desse aqui no meu enxoval. Oi, mãe. Obrigada. Vou fazer muito barato. Ah, e aqui, essas duas basic lines eu ganhei. Tá? Foi ganhado, ó. Uma de 550 ml. E outra de 160. Já mostrei no vídeo anterior para vocês, no último vídeo de enxoval. Mas eu ganhei mais dessas duas, eu não ia recusar, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Aqui nós... Gente, tá? Aqui, como eu estava falando, ó. São dois jeitozinhos, já que tem arroz, tá? E três jeitozinhos, já que tem carne moída. Acho que de arroz já tem um no enxoval, né? Aí só tem um, então vou colocar três de cara. Essa basic line também eu ganhei do meu amigo Bruno. Olha só, gente. Eu gosto de receber tapar de presente, inclusive, viu? Deixa aqui. Uma abertura para falar para vocês que eu amo receber tapar. Se é que vocês não entenderam, podem mandar tapar. Essa basic line verde, essa aqui é de cinco litros, ó. Linda. Ele deu uma peça de policarbonato para minha mãe. E me deu essa peça aqui, ó. Essa basic line. Aqui, gente, eu acabei fazendo uma errata, né? Eu acabei trocando e não ficando com um desse aqui rosa. Mas como as minhas coisas de geladeira são nesses tons de verde, mint? Então, tá tudo certo. Aqui nós temos dois de 300ml cada, tá? Ó, gente. Um eu ganhei, o outro eu peguei da revista, tá? Dessa linha Fresh. Aqui nós temos o de 1.5 litros. E aí eu troquei, gente, a baixa com a alta. Essa aqui era a tampa da alta. Eu troquei a roxa. Aí eu fiz ao contrário. E fiquei com essa aqui baixinha nesse tom de verde, tá? Então eu tenho... Uma... É, eu só não fiquei com a alta, né? Fiquei. Ai, gente, não sei. Agora me confide a cabeça. Acho que não. Ah, não sei. Enfim, eu tenho esse aqui. O que importa? Porque eu já nem... Nem eu tô sabendo mais o que eu tenho. Obviamente, sem dúvidas, que eu ia pegar um saleiro. Era sal que me faltava. Óbvio que ia ficar com um desse. Eu tenho um desse preto, sem escrita, preto e branco. Com pezinho, sem pezinho. E sim, gente, eu tenho mais um. Vou usar tudo isso só quando tiver minha casa pra saber. Enquanto isso, eu vou continuar colecionando meu enxival. Entrei pra tapar com esse intuito, né? Agora que eu vou parar. Ó, era sal que me faltava. Ó. Lindo, bonito, maravilhoso. Reclame com a tapar que eu tô lançando essas coisas. Aí, falando em saleiro, né? Óbvio. É óbvio. Que eu ia ficar com um desse de cada. Minha mãe não quis ficar, gente. Mas eu quis. Ok, gente. Fazer mesinha aposta. Eu não tenho nada nessa cor, né? Mas tem coisas que combinam. Lilás eu tenho bastante. Estão de verde eu tenho bastante. Rosa é rosa, né mãe? Rosa é rosa, né mãe? Opa, aí, ó. Fiquei com um de cada. Isso aqui foi o quê? Incentivo semanal. Aí, aqui... Tudo ganhado. Quase, hein? Tudo ganhado, gente. Eu sou desse, entendeu? Igual o de Antapower. Aqui nós temos dois de coelhinho. Sim, dois de coelhinho. Porque eu tenho dois de ovelhinho. Eu vou ficar com dois de coelhinho, tá? Aí, eu vou trocar as tampas, né? Vou pegar a tampa de uma ovelhinho. Vou colocar aqui e vice-versa. Que é a mesma cor, tá? Porque é de biquinho dosador. Então, ó. Duas redondinhas de ovelhinha. Maravilhosa, ó. Já mostrei pra vocês. Vim abrindo caixas. Ó, mãe. Ah, é que isso aqui foi antecipado no vitrine, né? Que é o falamê. Mas eu não tô vendo de cavalo aqui. É que foi antecipado no vitrine. Aqui eu tenho uma redondinha de molho de tomate da linha floral. Meu pai que me deu. Olha o milagre que eu me disse, né? E uma redondinha de chocolate. Ó, meu pai também que me deu. Gente, milagre de vez em quando é assim. Como o meu pai acontece. Aqui nós... Gente, eu tô com uma leve impressão de que esse aqui eu tenho no enxoval. Que tá faltando é outro. Agora eu vou ficar com dois. Da turma do Walt Disney, tá? Aqui nós temos uma já. Foi indicação de um amigo meu que falou que ficaria legal no meu enxoval. Então... Você ficou. Porque na verdade eu já tinha. Você ganhou. Vendeu. Ganhei de novo, vendi. E agora? Ganhei de novo. Pode ser com venda também. Não sei. Ó, cinza. Tá? Aí aqui, gente, nós temos a smart queijera. A smart queijera pequena. Que foi do incentivo semanal também. Aqui nós temos as peças do incentivo de rali. Como diz o meu amigo Bruno. É... Como é que ele fala de... Né? De... Pesta junina. Pesta junina. Dá pra chegar no Natal. Ó. Nós temos essas... Eu tenho essas peças aqui, né? Eu acho que só tenho duas repetidas. A de 575. Você vendeu no kit? É. Aí o outro... Fiquei com algumas peças. Minha mãe não quis, então eu fiquei. Tá, ó. Sim, gente. Porque com a garrafa térmica rosa vai ficar linda. Nossa, Evelyn. Mais instantânea. Sim, gente. Mais instantânea. Tá bom? Mais instantânea. Ó. Um porta sabão em pó. Você já tem... Você já tem, né? Você já tem um desse? Você tá perguntando. Desse aqui, não. Você tem do outro, né? Tem do outro, né? Eu acho que é isso. É tanta coisa, gente, que nem eu sei. Eu tinha que catalogar, mas tempo pra isso não tenho. Nem espaço. Ó. Ah, e aqui, gente, essas caixas aqui, que estão aqui, eu consegui, né? E aí elas estão coisas do meu enxoval que não são... É... Tapaué. Que não são tapaué. Então, por exemplo, aqui tem lençóis e cobertas de casais. Ali eu tenho ferramenta, utensílios, coisas do cantinho de café. Aqui eu tenho um prato de louça, mais talheres. Aí cada caixa eu vou colocando uma coisa. Tá empoeirada aqui, gente, porque essa casa não tem como, né? Paca o carro, tem toda aqui na rua. Mas por mais que a gente limpa, a poeira rola solta aqui. Então, essas são as caixas que ficam aqui no meu quarto temporariamente, até eu conseguir levar pra um outro lugar. Essas caixas aqui não tem tupperware. Como são coisas, tipo, toalha de banho, essas coisas que criam um pouco mais de umidade. Então, foi bom a gente ter isso aqui pra organizar, né? Então, como a nossa tem rodinha, eu preciso levar pra um lugar ou outro. Então, eu deixo aqui no meu quarto, porque são ainda poucas coisas que eu tenho, né? Vira que não mexe, eu ganho alguma coisa. Ou eu própria invisto e comprando algumas coisas pra mim, né? Porque tem gente que acha que eu só faço em que eu volto tupperware. Porque, gente, eu não sei quando eu vou casar, como que Deus vai prover as coisas. E é uma coisa que eu tenho, cada um tem o seu pensamento. Isso aqui não é uma ditadura, né? Tem que ser assim ou não tem que ser. Eu, Evelyn, eu tenho um soro muito grande. Todos os dias eu converso com Deus. Ela diz assim, meu Deus, quando for meu casamento, eu, Evelyn, pretendo não pedir nada a ninguém. Se eu ganhar, bem. Se eu não ganhar, bem. Não quero casar esperando ganhar alguma coisa pra ter as coisas na minha casa. Por isso que eu faço meu enxaval, né, gente? Por isso que eu faço meu enxaval. Se a gente for ler a Bíblia, antigamente as moças eram assim, né? O rapaz ia lá, pedia em casamento, pagava um dote. E ela se preparava. No prazo de um ano, ela se cuidava. O corpo, ela fazia... Não tinha o nome de um enxoval, né? Mas ela se preparava pro dia do casamento. Por que que hoje não pode ser assim? Esse é o jeito que eu gosto. Se eu estou certa ou errada, não sei. Mas eu prefiro errar, tentando acertar, vocês entenderam? Pecar sem entre aspas, é... Melhor ter muita coisa lá na frente, eu me to fazendo, do que casar. Além de ter a festa de casamento, ter minha roupa, isso e aquilo outro, mais rude mesmo, mais isso e aquilo outro. Ainda tenho que me preocupar com meu enxoval. Então, eu prefiro fazer assim. É sobre isso que tá tudo bem. Aqui nós temos um kit de bailarina, ó. É, Brine, mas você nem sabe se você vai enxovar o seu enxoval? Oi? Sobrinho, vai ter sobrinho. Sim, gente, eu vou ter sobrinho, sobrinha. E se eu não tiver, vai ter visita, mas... Sim, gente, é sobre. E eu posso estar lá no copo desse aqui, tá tudo certo? Pelo amor de Deus. Pode dar de presente no aniversário. Então... Vai ter um aniversário e não tem presente, pega lá no enxoval. Pronto. Não vejo problema nisso. Aqui é um copo da bailarina. É, e uma arredondinha. Aqui nós temos os... De menino também, né? Ó. Copo do... Astros, né? E arredondinho. Aqui nós temos o kit de Eco Tupper, Nikke e Mini. Eu já tenho vermelho. Qual era? Vermelho e preto, né? Que a Tupper lançou. Eu fiz fumei com outra cor. Já foram dois kits lançados. E tem rosa também, né, mãe? Rosa com... Cinza. Cinza, verdade. E agora esse aqui. Chega de agarrafa de Eco Tupper. E por último, não menos importante, um pratinho. Eu já tenho um copinho, acho que eu tenho um talher também, né? E só faltava um pratinho. Porque você deu um presente. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. A palavrinha mágica de hoje vai ser a hashtag TôSolteira. Comente a hashtag TôSolteira que eu quero saber que vocês assistiram o vídeo até o final. Tô com o pior não, viu, gente? Que tá coçando mesmo. Aleatória, né? Muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Amo vocês. Coraçãozinho coreano pra vocês. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe o seu dia. Não sei que dia eu vou postar esse vídeo. Visita. Visita. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.